Hoje a gente vai piar, vai Vai piar a noite inteira Hoje eu quero enxugar Vou tomar muita cerveja Hoje eu quero enxugar Hoje a gente vai piar, vai Vai balançar pra dar você Hoje eu tô com dó de mim Cava não, tava assim Tô facinho, facinho Quando eu entro no forró A poeira vai subir Só o primeiro vai gritar Porque o que não balança Até vai balançar As mocinhas pelos cantos Vão começar a lançar O forró vem maiorzinho Que o gatinho é bom demais Eu que não sou nada Vou puxar alguma pra trás Enquanto eu tiver sol E ele não vira pó Pode amanhecer o dia No ar é do pé do voo Hoje a gente vai piar, vai Vai piar a noite inteira Hoje eu quero enxugar Vou tomar muita cerveja Hoje eu quero enxugar Hoje eu quero enxugar Hoje a gente vai piar, vai Vai balançar pra dar você Hoje eu tô com dó de mim Cava não, cava assim Tô facinho, facinho Segura a frase Segura 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 E deixa a gente vai piar Vamos lançar a noite inteira Hoje a gente vai piar, vai Vai piar Vai piar, vai piar, vai Hoje eu quero enxugar Vou tomar muita cerveja Hoje eu quero enxugar Hoje eu quero enxugar Hoje a gente vai piar, vai Hoje a gente vai piar, vai Vai balançar pra dar você E ai ai Hoje eu tô com dó de mim Cava não, cava assim Tô facinho, facinho Quando eu entrar no forró A poeira vai subir O samponeiro vai gritar Porque o que não balança Vai balançar As mocinhas peles cantos O começo a dançar O forró vem manhozinho Grudadinho em pontuais Eu que não sou nada O povo puxa o óculos O mar pra trás Enquanto te vas doão E ele não vira pó Pode amanhecer o dia Marra do pé do fó Hoje a gente vai piar, vai Vai piar a noite inteira Ai 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 Hoje eu quero enxugar Vou tomar muita cerveja, hoje eu quero arrepiar Hoje a gira e porta vai piar, vai Vai falar só o que dá, você irá irá Hoje eu tô com dó de mim, gava, não gava sim Tô com assim, tô com assim Tchau